Música 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 Nós fizemos 22 cursos, o Chevrolet foi 21 vezes no podium, o que provou que a carro foi compétente e rápida todo o longo da temporada. E é realmente um trabalho de equipe, porque mesmo que o Sport Automobile parece ser um Sport individual, ele não está. Certes, nós estamos em uma equipe de carro, mas temos uma equipe que trabalha duramente para que possamos fazer os resultados. Legenda Adriana Zanotto